Nesta aula nós vamos falar dos materiais, ou da matéria. Vamos falar das propriedades da matéria em relação a propriedades que nós chamamos ou denominamos propriedades elétricas da matéria. Ou seja, como alguns materiais são capazes de gerar campos elétricos e, mais geralmente, e isso é muito importante, como é que o material reage quando ele é submetido a um campo elétrico ou a uma diferença de potencial? Ora, em geral, ou melhor dizendo, na física clássica nós costumamos dividir os materiais em duas grandes categorias, os materiais ditos condutores e os materiais isolantes. Às vezes preferimos, ao invés de isolantes, os materiais dielétricos, mas isolante também serve dentro desse contexto. No entanto, é bom entender que, com o advento da física quântica no século passado, nós entendemos um pouco melhor as propriedades dos materiais em relação à condução da eletricidade. E aí surgiram novos materiais, materiais semicondutores muito importantes na indústria eletrônica, materiais supercondutores. de forma que, com uma física quântica, nós ampliamos esta classificação dos materiais. Hoje, vamos falar só dos materiais condutores. Os materiais condutores, eles são assim designados porque, quando a gente aplica um campo elétrico a esses materiais ou uma diferença de potencial, eles são capazes de conduzir a eletricidade. de forma que, os bons condutores conduzem bem a eletricidade. É possível gerar uma corrente elétrica no interior do material. Para a gente entender isto, vamos a este vídeo para a gente entender a diferença entre os materiais. Neste vídeo usaremos um eletroscópio, um eletróforo de volta montado com uma forma de pizza com haste plástica, uma placa de PVC e papel toalha. Iniciamos eletrizando a placa de PVC, atritando-a com papel toalha. Podemos verificar que ela está eletrizada por meio do ponteiro do eletroscópio, que se levanta com a aproximação da placa. Como a placa está eletrizada, ela trai as cargas de sinal contrário do eletroscópio e repele as cargas de mesmo sinal, o que faz o ponteiro do eletroscópio subir. Se repetirmos o processo usando a bandeja de pizza ao invés da placa de PVC, verificaremos que a placa metálica não se eletriza, mesmo esfregando-a com vigor. Como a bandeja é feita de alumínio, que é um bom condutor de eletricidade, as cargas elétricas podem fluir com facilidade através dela. O alumínio, assim como a maioria dos metais, possuem grandes quantidades de elétrons fracamente ligados aos núcleos dos átomos, também chamados de elétrons livres. Estes elétrons livres são os responsáveis por conduzir e neutralizar as possíveis cargas adquiridas no processo de eletrização por atrito com o papel. Já a placa de PVC não possui elétrons livres, dificultando o fluxo de cargas através dela. Só podemos carregar ou eletrizar a bandeja de alumínio caso ela esteja isolada, por exemplo, num processo de eletrização por indução. Neste processo, colocamos a bandeja sobre o PVC. Neste momento, haverá polarização das cargas na bandeja, ou seja, o forro eletrizado atrairá as cargas de sinal contrário e repelirá as cargas de mesmo sinal na bandeja. Ao encostarmos os dedos na parte superior da bandeja, neutralizaremos a maioria das cargas de mesmo sinal do PVC por aterramento. Assim, se segurarmos a bandeja por meio de um plástico isolante, podemos mantê-lo carregado, o que pode ser verificado aqui com o eletroscópio. A experiência a seguir demonstra a diferença de condutividade elétrica entre alguns materiais. Para isso, usaremos um circuito com uma lâmpada incandescente em série, ligada a uma tomada da rede elétrica e a fios que serão conectados a diferentes materiais, como metais, plástico, madeira ou grafite. Começaremos fazendo o teste de condutividade com um fio de cobre encapado. O cobre é um metal bom condutor de eletricidade, por isso a lâmpada acende com intensidade. Já o plástico que o recobre é considerado um mau condutor ou isolante elétrico, e por isso a lâmpada não se acende. O item seguinte é uma caneta, que apesar de ser prateada e parecendo um metal, é feita de plástico e não conduz a eletricidade. O mesmo ocorre com um tubo de plástico preto, ou seja, é um mau condutor de eletricidade. O item seguinte se trata de um lápis mais antigo, que tem duas partes distintas. Quanto à condutividade elétrica, uma é de madeira, que não é boa condutora de eletricidade. Já a outra é o grafite, que pode sim conduzir eletricidade. Aqui usamos um outro lápis de modelo mais recente, que não usa mais grafite e, portanto, não conduz a eletricidade. Os últimos materiais a se testar são metais. Se trata de alumínio e de latão, que são bons condutores de eletricidade. Porém, vale ressaltar, o material conduz bem ou mal à eletricidade, dependendo da tensão aplicada nela. Ou seja, a corrente elétrica que irá fluir pelo material depende da tensão e da sua resistência. A outra coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é que todo material é isolante ou dielétrico desde que a intensidade do campo não ultrapasse um determinado valor, um valor crítico, um valor mínimo, conhecido como rigidez dielétrica, se o campo ultrapassar esse valor, todo o material acaba se transformando num material condutor. O ar, por exemplo, não é condutor, mas se estivermos considerando diferenças de potencial muito grandes, por exemplo, que ultrapasse 30 mil volts por metro, porque nós estamos falando do campo elétrico, então o ar passa a se tornar um condutor. Para a gente entender isso, vamos ver mais esta experiência do arco voltaico. Neste vídeo usaremos um transformador elétrico composto por núcleos de ferro, uma bobina de 300 espiras, uma bobina de 12 mil espiras, fita crepe e um acendedor. A bobina de 300 espiras fará parte do circuito primário, que será ligado na tomada de 127 volts. A bobina de 12 mil espiras está no circuito secundário e tem duas hastes de metal ligadas nos terminais da bobina. A corrente alternada que atravessa o circuito primário gera um campo magnético alternado, que, por sua vez, induz uma corrente na bobina secundária. Este fenômeno é explicado pela lei da indução eletromagnética de Faraday, na qual um campo magnético variável através de uma bobina gera uma corrente nesta bobina. Por causa da diferença no número de espiras, a tensão gerada no circuito secundário será muito maior do que a tensão aplicada no circuito primário. Como a relação entre as espiras é de 40 vezes, as tensões terão a mesma variação. Grudaremos um pedaço de fita crepe entre as duas hastes e, em seguida, ligaremos o transformador. Com o auxílio da chama de um acendedor, cria-se o arco voltaico, ou seja, cria-se o plasma por meio da ionização do gás, transformando o ar entre as hastes em um ótimo condutor de eletricidade. Devido às altas temperaturas geradas no estado de plasma, a fita crepe lentamente entra em combustão. Como a fita crepe é feita de material combustível, ela não pode ser usada para isolar fios e cabos elétricos, pois podem ocorrer incêndios. Deve-se sempre utilizar fitas isolantes anti-chamas, feitas com materiais não combustíveis. Muito bem. Para a gente entender os condutores, a gente precisa recorrer à estrutura atômica da matéria. Vamos examinar um exemplo bem simples. Um excelente condutor. Quase todos os fios são feitos de cobre. Esse é um material condutor. Poderíamos dizer bom condutor. Porque também existe essa questão do que é ser condutor, bom condutor, mal condutor. Mas isso vamos deixar lá para frente, quando a gente falar em condutividade elétrica. O fato é o seguinte. Um material como o cobre é um metal, tem uma estrutura cristalina, e a gente pode entender olhando para essa figura rapidamente, ou esse desenho aqui que é mais simples. Temos aqui uma estrutura cristalina. Em cada ponto do espaço, temos um átomo de cobra. Sim, temos aqui átomo de cobre, átomo de cobre, átomo de cobre, e assim por diante. Em posições como o quê? Bem definidas. Da estrutura cristalina. Então, o fato é que temos átomos de cobre distribuídos de uma forma regular, formando uma estrutura cristalina. Mas, os átomos de cobre têm uma propriedade que é interessante. Para isso, a gente deve olhar essa figura. Aqui nós estamos vendo 29 elétrons, e é claro que no núcleo temos 29 prótons, mais os nêutrons. Ora, a camada de valência do átomo de cobre tem apenas um elétron. De forma que, para o átomo de cobre, é relativamente fácil ceder esse elétron, se transformando num íon positivo. é exatamente isso que acontece nessa estrutura cristalina. Ou seja, os elétrons, como eles têm muita facilidade, porque eles são, eles estão, temos um único elétron na camada de valência, estes elétrons acabam tendo uma enorme facilidade de deixarem os átomos de cobre. E eles ficam como que soltos nessa estrutura cristalina, se movendo como que se estivessem livres. essa é a palavra que a gente usa, na verdade, como um modelo para um condutor. Nós temos uma estrutura cristalina ocupada por íons de cobre e elétrons que estão como se estivessem livres. livres. Isto. Temos, então, elétrons livres que se movimentam com muita facilidade, uma vez que eles se sentem como se estivessem livres. De forma que você sempre pode pensar num condutor com uma estrutura cristalina cristalina e uma nuvem de elétrons livres. Isto é o que explica o fato de um material ser condutor. porque mediante a aplicação de campos elétricos ou diferença de potencial num material condutor, nós colocamos estes elétrons em movimento e ao colocá-los em movimento eles geram uma corrente elétrica. elétrica.